...rede forrozão, o moral do forró de qualidade. Este é o nome da emoção. O vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar, ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia tentar te encontrar Mais um vento forte Que te afastou, te levou, te escondeu longe demais Forró Eis, oh é vé A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia tentar te encontrar Mais um vento forte Que me afastou, te levou, te escondeu longe demais E cada vento que sopra Pode te fazer voltar Pode te fazer voltar Encher o vazio que ficou no ar Me marcou demais Me marcou demais Encher o vazio que ficou no ar Me marcou demais Me marcou demais Me marcou demais Me marcou demais A CIDADE NO BRASIL Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, faz a diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem, onde está meu mundo? Dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Livre, conte a mim teus segredos Pros meus sonhos, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem amar, tudo pode vencer Vem, faz a diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem, onde está meu mundo? Dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, lindo Ei, só é bem Vem, faz a diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem, onde está meu mundo? Dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Lindo, conte a mim teus segredos Pois quem amar, tudo pode vencer Oh, oh, livre, nunca mais tenha medo Os meus sonhos, diga quem é você Oh, oh, lindo Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, 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 lindo Conte a mim teus segredos Pois quem amar, tudo pode vencer Oh, 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 livre, nunca mais tenha medo Lindo, conte a mim teus segredos Lindo, só você me fascina Na realidade ainda penso em você Mas na verdade eu não posso te querer Me magoou, peri o meu coração E me deixou nessa E me deixou nessa Solidão Sigo o coração Que não sabe mentir Não te dou perdão Você me deixou aqui Com essa mágoa e rancor Carente de amor Tudo não passou Demais Ou uma ilusão As vezes fico imaginando você E logo lembro que só me fez sofrer Parece ser um amor imortal Que nunca vai ter um final Sigo o coração Que não sabe mentir Não te dou perdão Você me deixou aqui Com essa mágoa e rancor Carente de amor Sigo o coração Que não sabe mentir Ei, John Leber Essa saudade me fez entender Mesmo distante não pude esquecer Momentos lindos, loucuras de amor Mas agora é tarde Sigo o coração Sigo o coração Que não sabe mentir Não te dou perdão Não te dou perdão Você me deixou aqui Com essa mágoa e rancor Carente de amor Sigo o coração Que não Não Sigo o coração Que não sabe mentir Não te dou perdão Você me deixou aqui Com essa mágoa e rancor Carente de amor Sigo o coração Que não Que não Sigo o coração Que não sabe mentir Sigo o coração 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 Que não sabe mentir E aí Eu sei o coração E aí Você pra mim foi um som De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado Em cartas de tarot Oh, oh Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a mesa É assim Tudo o destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Nosso amor estava escrito Nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você é meu tesão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarot Meu amor Oh, oh Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a mesa É assim Tudo o destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão E um sonho altaz, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol O mais amargo fim, simplesmente sol Rock do bom, ou quem sabe sai Som sobre som, bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver é não fingir E esconder no olhar De não mais que permitir Jogos de azar Val no lunar Somas no corão E um show vulgar Todo verão Diz meu bem é ser feliz Só no colo sul Vou mudar do meu país Nem vestir azul Faça um sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer dor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais Vira até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta Em que o sol derreta Será até o fim No alto coração Mais alto coração No alto coração Mais alto coração Faça um sinal, cante uma canção Sentimental em qualquer tom Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais Ir até que um dia chegue enfim Em que só derreta a cera até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Canal Rio de Forroção O Moral do Forro de Igualidade Esse é o nome da emoção Quanta saudade Eu sinto de você Quanta vontade Eu sinto de te ver Mas não consigo Esquecer o que me fez Choro baixinho Pra ninguém perceber Que estou sofrendo Sofrendo por você Por você Eu já não tenho mais nenhum motivo pra viver A minha vida não tem graça Se estou sem você Procuro tentar achar um jeito De te esquecer Mas não consigo Eu só sei dizer Te amo Te amo Sou louca por você Te chamo Preciso tanto de você De você De você Te amo Sou louca por você Te chamo Preciso tanto de você De você De você De você De você Porra Eu só Quanta saudade Eu sinto de você Quanta vontade Eu sinto de te ver Mas não consigo Esquecer o que me fez Choro baixinho Pra ninguém perceber Que estou sofrendo Sofrendo por você Por você Por você Eu já não tenho mais nenhum motivo pra viver A minha vida A minha vida não tem graça Se estou sem você Procuro tento achar um jeito De te esquecer De te esquecer Mas não consigo Eu só sei dizer Te amo Sou louca por você Te chamo Preciso tanto de você De você De você Te amo Te amo Sou louca por você Te chamo Te chamo Preciso tanto de você 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 Aquele homem Que jurou pra sempre Nunca me deixar E fazia tudo Para me agradar E falava Que me amava De verdade Aquele homem Eu sou para ele E eu me entreguei E notícias hoje Dele eu não sei E que covardemente Me abandonou Cadê você Foi embora De repente Sem explicação Nem um pouco Se importou Com a nossa relação E agora O que eu faço Para esquecer Você Você Era o som Da minha vida Minha ilusão As estrelas No meu céu Minha louca Paixão E foi embora Para nunca mais voltar Cadê você Foi embora De repente Sem explicação Nem um pouco Se importou Com a nossa relação E agora O que eu faço Para esquecer Você Você Era o sol Da minha vida Minha ilusão As estrelas Do meu céu Minha louca Paixão Que foi embora Para nunca mais voltar Cadê você Foi embora De repente Sem explicação Nem um pouco Nem um pouco Se importou Da nossa relação E agora O que eu faço Para esquecer Você Você Era o sol Da minha vida Minha ilusão As estrelas Do meu céu Minha luta Paixão Que foi embora Para nunca mais voltar Oh 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 canal do forrozão um mural do forró de igualdade isso não ocupa a emoção daria minha vida pelo teu amor pelo teu calor só uma noite de amor daria todo o céu para você voar livre como o ar como eu queria te dar daria minha vida pelo teu amor pelo teu calor só uma noite de amor daria todo o céu para você voar livre como o ar como eu queria te dar vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você ei, joeva daria minha vida pelo teu amor daria todo o céu para você voar daria todo o céu para você voar livre como o ar como eu queria te dar daria minha vida pelo teu amor pelo teu calor só uma noite de amor daria todo o céu para você voar daria todo o céu para você voar livre como o ar como eu queria te dar vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo pois quando te vejo só desejo você vem menino, me pega nos braços me leva pra cama, me dá seu amor vem sem medo, mata meu desejo Pois quando te vejo, só te deixo você feliz Ace or Ever, ao vivo Finalmente com o Rosário Um mural de Forró de Guadalupe Ace or Ever, ao vivo Brinca e fuga Meu coração não quer, não quer Ninguém no seu lugar Estou morrendo de saudade Até você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém no seu lugar Estou morrendo de saudade Até você voltar Nada afasta A dor da desilusão Volta, correndo Vem consolar meu coração Quero convencer Meu coração E amar você É ilusão Quero esquecer Tento não lembrar Mas sonho em você voltar Quero convencer Meu coração E amar você É ilusão Quero esquecer Tento não lembrar Mas sonho em você voltar Ei, Ace or Ever Ao vivo É pura paixão, viu Brinca e fuga Meu coração Meu coração não quer, não quer Ninguém no seu lugar Estou morrendo de saudade Até você voltar Meu coração não quer, não quer Ninguém no seu lugar Estou morrendo de saudade Até você voltar Nada afasta Nada afasta A dor da desilusão Volta, correndo Vem consolar meu coração Quero convencer Meu coração E amar você É ilusão Quero esquecer Tento não lembrar Mas sonho em você voltar Quero convencer Meu coração E amar você É ilusão Quero esquecer Tento não lembrar Mas sonho em você voltar Canal Rio de Forrozão Um mural de forró de qualidade Esse é o nome da emoção Eu não quero Seu amor não dá mais Esse amor me magoou demais Só trouxe desilusão Ao meu colo e coração Tão cansado de chorar Não queria dividir seu amor Seus carinhos com ninguém Foi tão pouco seu amor Mas agora acabou Sofrer não aguento mais Vai, siga seu caminho Eu sou mais ficar sozinha Se não pode ser só meu Espero que não engane a mais ninguém E jamais encontre alguém Que faça o que você me fez Vai, siga seu caminho Eu sou mais ficar sozinha Se não pode ser só meu Espero que não engane a mais ninguém Que jamais encontre alguém Que faça o que você me fez Ei, só é bem Eu não quero Seu amor não dá mais Esse amor me magoou demais Só trouxe desilusão Ao meu pobre coração Tão cansado de chorar Tão cansado de chorar Não queria dividir seu amor Seus carinhos com ninguém Foi tão pouco seu amor Mas agora acabou Mas agora acabou Sofrer não aguento mais Vai, siga seu caminho Eu sou mais ficar sozinha Se não pode ser só meu Espero que não engane a mais ninguém E jamais encontre alguém Que faça o que você me fez Vai, siga seu caminho Eu sou mais ficar sozinha Se não pode ser só meu Espero que não engane a mais ninguém E jamais encontre alguém Que faça o que você me fez Vai, siga seu caminho Eu sou mais ficar sozinha Se não pode ser só meu Espero que não engane a mais ninguém E jamais encontre alguém Que faça o que você me fez Que faça o que você me fez E da minha eu não vou te esquecer Volta logo eu espero por você Tanto tempo faz que você me deixou Eu fiquei a esperar por seu amor Minhas noites são vazias sem você Vivo aqui com tantas horas pra te ver No momento em que eu mais precisei Revirei todo o universo Não te encontrei É tão grande a esperança de você voltar Ainda guardo esse amor só pra te dar E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Eu não vou mais sofrer Eu pego a minha vida pra você Vida minha eu não vou te esquecer Volta logo eu espero por você Vida minha eu só penso em você Volte agora se você não sei me ver Vida minha eu só penso em você Vida minha eu só penso em você Vida minha eu só penso em você Me deixou, e eu fiquei a esperar o seu amor Minhas noites são vazias sem você Fico aqui com tantas horas pra te ver No momento em que eu mais precisei Revirei todo o universo, não te encontrei É tão grande a esperança de você voltar Ainda guardo esse amor só pra te dar E quando eu te encontrar eu não vou mais sofrer Prego a minha vida pra você Vida minha eu não vou te esquecer Volta logo, eu espero por você Vida minha eu só penso em você Volte agora sem você, não sei viver Você! Lindo demais, galera massa! Vida minha eu só penso em você Vida minha eu só penso em você Sem sombra de dúvidas Sem vocês, não sei viver E nem queria Valeu! Penal Rio de Forrozão O mural do forró de qualidade Este é o nome da emoção Eu sonhei e esperei Por seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei Pra mim Pra mim Quando eu te vi Acreditei E o amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar O meu olhar Sobre o seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover Se o céu cair Nada vai tirar O que eu guardei Dentro de mim É só pensar Em você O amor Que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Atrás de muros E prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os deuses podem pensar E o amor se deixa entender Nada poderá Mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você nem eu Grande amor Grande amor Aconteceu Estavas que passe Eu e você Você e mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Não consigo controlar Me pego a sonhar São momentos que passamos O calor da nossa cama Impossível esquecer Estou me tendo Por viver Vem dentro Sabem curar Nessa saudade Vem me amar Essa é mais uma Pra tocar seu coração Ei, só é, velho Ao vivo Pra você se apaixonar Brigue comigo Melhor do fogão O morro do fogo de qualidade Isso é o nome da emoção Sempre quando está chegando Sempre quando está chegando a hora do anoitecer Essa saudade louca vem me enlouquecer Nesse quarto frio Me contando com meu próprio ego Para me conter Lágrimas rolando contra o meu querer Estou por um frio Lágrimas rolando contra o meu amor Me peço e me perdoa Eu não consigo mais Eu juro que esse erro Não comento nunca mais Não consigo controlar Eu te pego a sonhar São os momentos que passamos Do calor da nossa cama Impossível esquecer Estou vivendo por viver Vem dentro Pra saber curar Nessa saudade Vem me amar Abraço especial A todos os orgulhos do Corróis Levem aqui em presença Que sempre nos acompanha Onde quer que a gente vá Obrigado, gente! Lágrimas rolando contra o meu querer Me peço e me perdoa Eu não consigo mais Eu juro que esse erro Não comento nunca mais Não consigo controlar Eu te pego a sonhar São os momentos que passamos Do calor da nossa cama Impossível esquecer Estou vivendo por viver Vem dentro Pra saber curar Nessa saudade Vem me amar Não consigo controlar Eu te pego a sonhar São os momentos que passamos Do calor da nossa cama Impossível esquecer Estou vivendo por viver Vem dentro Pra saber curar Nessa saudade Vem me amar Vem dentro Pra saber curar Nessa saudade Vem me amar Vem dentro Pra saber curar Nessa saudade Vem me amar Vem dentro Pra saber curar Nessa saudade Vem me amar Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor mandava tudo em mim Eu não pensava que eu seria sonho de alguém Agora em mim Agora em meu coração Se esquecer Eu nunca subir E o mundo caiu O instante em que eu me vi sem você Eu não me toquei Eu só acreditei O amor fosse fácil de se esquecer, eu errei Eu tenho tanta saudade O mundo caiu no instante em que eu me vi sem você Não me toquei, eu só acreditei O amor fosse fácil de se esquecer, eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu vivia pra vocês e pra mim Nosso amor aparentava no devir Tão puro e verdadeiro Um mar de sorriso E com o tempo desgastou o nosso amor O que era puro e verdadeiro acabou O que era lindo terminou Me engana, diz que me adora Você vem e se joga fora Não posso acreditar Eu vou partir pra outra Só que eu não te quero mais Agora sim é brincadeira Só que eu não te quero mais É um amor pra vida inteira Só ficar nunca mais Vou partir pra outra Vou partir pra outra Eu vivia pra outra Eu vivia pra outra Eu vivia pra você e você também Lindo terminou Lindo terminou Eu vou partir pra outra Quero um amor pra vida inteira Só ficar nunca mais Eu vou partir pra outra Só que eu não te quero mais Só que eu não te quero mais Amor assim é brincadeira Só que eu não te quero mais É um amor pra vida inteira Só ficar não dá mais Eu vou partir pra outra Eu vou partir pra outra Parte pra você Esse é o mais novo sucesso do forró Eis ou éber? Ao vivo! Um beijão pra galera linda de Abudir Marcando presença com a gente Foi tanto amor Que eu dei e tanto vai durar Minha esperança É ver você voltar Foi tanto amor Que eu dei e tanto vai durar Minha esperança É ver você voltar Peguei por sua ciúme sem fim Saiu em busca desse amor Que é só meu Você é a paixão que Deus me deu Dá-me tua mão, amor Perdoa-me Carrego esse amor comigo Carrego esse amor comigo Solidão bateu saudade Ainda tem o direito Eu sei De lutar por esse amor Diz pra eu não ficar aflita Diz que vai voltar Estou aqui sozinha, tô arrependida Quero ter você pra mim Ainda te amo Ainda te amo Quero só você Ei, 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 ei Um abraço Um abraço Um abraço ao nosso amigo Compositor Júlio Viana E um abraço E um abraço ao nosso amigo E um abraço ao nosso amigo E um abraço ao nosso amigo Solitão bateu Solitão bateu saudade Ainda te amo Ainda te amo Quero só você Batendo na palminha da mão Tchá, 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 tchá Maravilha Simbora, Isoé Ex-Leve ao vivo Pra você curtir Fernão de forrozão Tem moral do forro Há de qualidade E sim, derrota Nome da emoção Foi o vento que passou Que te trouxe E te levou Deixando no corpo A marca do amor Que ficou do ar E luz no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre Faz com que me lembre mais Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Planejou demais Demais A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonho De todos os sonhos que a gente sonhou De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais De todos os sonhos que a gente sonhou E cada vento que sopra Pode te fazer Pode te fazer voltar Encher o vazio que ficou do ar Encher o vazio que ficou do ar Me marcou demais Me marcou demais Me marcou demais Me marcou demais Chegando mais um especialmente aí pra nossa galera Talvez tenha sido um beijo nada mais Mas eu fiquei assim Talvez o teu perfume não me deixe em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez te ter Eu não quero tanto te falar Aprende que sou eu Que me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Da tua voz Ah, diz pra mim Que você também Eu tô pensando em nós Talvez tenha sido um sonho Nada mais Mas eu fiquei assim Talvez Talvez o teu sorriso não me deixe em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Porque eu só penso em você Tudo aquilo que eu preciso ouvir E você também E você também Andou pensando em nós E você também Andou pensando em nós Quem é Talvez Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar Qual é a direção Quantas idas e vindas Meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso Viajar é preciso É preciso Uma carroceria Sobre as costas Ou fazendo frete E cortando extrato Eu conheço Eu conheço todos os sotaques Desse mundo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as bondades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra frete Por onde eu passei deixei saudade A pura minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a elas meus apertos Coisas do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada E acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse mundo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as bondades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra frete Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que eu me morde a boca da saudade E a lembrança me agarra e profana E o meu tiro forte de homem É quando a estrada Eu conheço todos os sotaques Eu conheço todos os sotaques Desse mundo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as bondades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra frete Pois a vida não me cobra frete Eu conheço todos os sotaques Desse mundo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as bondades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra frete Valeu, gente! Foi um prazer estar com vocês! Tchau, tchau, tchau!